Olá a todos, o meu nome é André Melo e estou aqui para partilhar convosco alguns dos exercícios que costumo fazer na minha rotina diária. Antes de mais, queria agradecer ao Miquel Faustino pelo convite em Music, com o seu projeto, que acho uma super ideia, podermos partilhar exercícios, experiências musicais entre todos, nesta altura em que estamos por casa, é sem dúvida uma ótima iniciativa. Em relação à minha rotina diária, vou-vos apresentar 3 exercícios que costumo fazer, contudo, não sou o apologista de fazer uma rotina diária sempre igual, aliás, gosto de variar a minha rotina diária por duas razões. A primeira é porque não gosto que se torne algo repetitivo e de certa forma vulgar, e a outra razão é porque nem sempre me sinto da mesma forma, há dias que me sinto mais fresco, outros dias mais cansado, e então dependendo disso também alterno alguns dos exercícios que faço. De todas as formas, gosto muito dos exercícios de glissanos do Scott Hartman. E assim subindo na escala de símbolo maior até ao Fá. Outro exercício que tenho feito ultimamente, são os exercícios do livro de Scott Belk, Modern Flexibility for Brass, que acho que são bastante divertidos, um pouco fora do vulgar, e então acho que são engraçados. Este é um livro em que o autor combina certas progressões harmónicas de jazz em exercícios de flexibilidade. Há também outros exercícios... Há também outros exercícios... Espero que tenham gostado e até breve! Tchau! 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 Tchau!